Música Acadêmico no setor privado, o seu governo ato estabelece padrão para o produto importado. Acadêmico no setor privado, o seu governo ato estabelece padrão para o produto importado. O seu governo ato estabelece padrão para o produto importado, o seu governo ato estabelece padrão para o produto importado, onde o produto importado é o produto importado. O seu governo ato estabelece padrão para o produto importado, onde o governo ato estabelece padrão para o produto importado. O seu governo ato estabelece padrão para o produto importado, onde o governo ato estabelece padrão para o produto importado. O seu governo ato estabelece padrão para o produto importado, onde o governo ato estabelece padrão para o produto importado. O seu governo ato estabelece padrão para o produto importado, onde o governo ato estabelece padrão para o produto importado. O governo ato estabelece padrão para o produto importado, onde o governo ato estabelece padrão para o produto importado. E o que a gente tem que consumir o valor, a gente tem que usar o barro e a gente tem que usar o barro e a gente tem que usar o barro. É urgente, tem que estar urgente. O governo tem que usar o barro. Se não tem que usar, se colabora com a minha empresária, com o CCI, com a rede de casa, com a rede de seda. Antes, o Instituto Politécnico e o Instituto Politécnico e o Instituto Politécnico